E aí Kelvin Lopes do Youtube, é nó, é nó, é nóis E aí DJ Pronto, hoje é dia do orgasmo Capite ou não capite, é peraia Social em casa, tudo liberado, sete mina no barraco Vucu, Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Bota a novinha de quatro E larga o aço E larga o aço E larga o aço Bota a novinha de quatro E larga o aço 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 Olha que romântica a pepeca dela Olha que romântica a pepeca dela Dá beijinho, dá Dá beijinho, cateiro Dá beijinho, dá Dá beijinho com a pepeca Dá beijinho, dá Dá beijinho, cateiro Dá beijinho, dá Dá beijinho, cateiro Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Vucu do caralho Putaria a doidada Social em casa Tudo liberado Sete mina no barraco Vucu, Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Vucu, Vucu do caralho Vucu do caralho Putaria a doidada E aí DJ Pronto Hoje é dia do orgasmo Capite ou no capite é piranha Vai! 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 Acesse www.youtube.com Barra Kelvin Lopes É o bicho